Hoje nós vamos falar de uma nova série que está para chegar. Seu nome é Colonizando a Lua. Ela tem o potencial de ser uma, ou se não a maior série do canal, superando a Colonizando Marte, com ao todo 30 episódios, iniciada em 9 de outubro de 2020 e terminada em 26 de março de 2021. Eu pretendo, mesmo que com muitos episódios, fazer a série divertida de se acompanhar, aumentando o número de foguetes lançados e construções em cada episódio. A lista de construções que estou planejando fazer é imensa, sendo algumas delas laboratórios de pesquisa e produção, que pesquisariam novas tecnologias, aplicações e construções para a colônia, impressoras 3D para a criação de novas peças pesquisadas ou peças substituídas que viriam a quebrar, parque solar, com uma grande quantidade de painéis solares, eles gerariam a maior parte da energia necessária para a colônia, reator nuclear e geradores a combustível de foguete, geração de energia secundária, serviria para suprir em casos de contratempo, como falhas em painéis solares. Purificador de ar, removeria o gás carbônico do ar através de plantas, geraria ainda alimento para os moradores. Canhão eletromagnético, impulsionaria cargas para naves em órbita da Lua utilizando apenas energia. Brocas de mineração, minerariam parte dos recursos necessários para a criação de peças e impressoras 3D, como metais para criar mais painéis solares. Eu acho que essa nova série trará muitas possibilidades e oportunidades de construirmos uma base incrível. O que você acha sobre essa nova série? Deixe nos comentários sua opinião e fale sobre as construções que acha que deveríamos trazer para a nossa nova base. Obrigado por assistir!